Obrigada, Deus, te invurá-lo Engociado com vontade de chorar E orando, tu pediu ao Criador Que de ti tiraste toda aquela dor Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição tomou meu coração A esperança já não encontrou em mim E por isso eu te peço Deus olha pra mim Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho Você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não desanime, Deus vai te ajudar É a madrugada, Deus, te chorar Sem ninguém pra enxugar as tuas alunas Teus amigos não podiam te ajudar Pois a prova era grande em sua vida Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição tomou meu coração A esperança já não encontrou em mim E por isso eu te peço Deus olha pra mim Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho Você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não desanime, Deus vai te ajudar Deus não te deixou Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho Você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não desanime, Deus vai te ajudar Amém.